Bom dia, amigos. Estou na minha casa gravando o programa Calma a Alma de hoje, que vai ser transmitido à noite para vocês. Por causa do coronavírus, o pessoal do centro teve que desativar as atividades, né? Então, pelo menos neste momento, nós vamos gravar de casa, ok? Espero que vocês tenham uma boa noite e que Jesus os acompanhe. Antes de começar o programa, vou fazer uma pequena oração para dar início ao programa. Jesus, amado Mestre, entrego a ti este trabalho, que ele possa servir para conhecimento dos irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube e nos ouvindo pela Rádio SEAC de Bauru. Que todos os irmãos sejam abençoados, sejam protegidos contra todo o mal. Aproveito para pedir, Senhor, uma bênção pelo mundo, por todos os doentes que se espalham pelo planeta. Os abençoe, Jesus. É o que eu rogo a ti. Que assim seja. Pessoal, da última semana, eu terminei no item 67 do livro O Principiante Espírita e hoje eu vou começar do item 68. Eu só vou ler o 67 para que vocês recordem o que foi visto antes, né? Não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar. Convém deixar-lhes a escolha do seu instrumento. Em todo caso, é preciso o médium se identificar previamente com o espírito, pelo recolhimento e pela prece, ou durante alguns minutos, e mesmo muitos dias se for possível, de modo que assim seja ativada a assimilação fluídica. É o meio de atenuar-se a dificuldade. Agora, o que nós vamos iniciar hoje, o 68. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação do espírito ao médium, ela pode fazer-se por intermédio do guia espiritual deste último. Neste caso, o pensamento não vem senão por segundo intermediário, isto é, após haver atravessado dois meios. Entende-se, pois, quanto é necessário ser um médium bem assistido, porque se ele o for por um espírito obsessor, ignaro ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente alterada. Aqui, as qualidades pessoais do médium exercem forçosamente um papel relevante pela natureza dos espíritos que ele atrai a si. Os mais indignos médiums podem possuir poderosas faculdades, Porém, os mais seguros são os que a esse poder unem as melhores simpatias no mundo espiritual. Ora, tais simpatias não ficam de forma alguma demonstradas pelos nomes, mais ou menos imponentes, que firmam as comunicações que o médium recebe, mas pelo fato de o fundo delas ser constantemente bom. Então, na semana passada, eu já falei sobre as condições fluídicas, mas eu vou repetir, porque pode ser que tenha alguém que não tenha assistido o programa, né? Eu vou usar para isso um livro que se chama Mediunidade, Estudo e Prática. É um livro feito para estudos em grupo, que a FEB editou e está no programa 1. Módulo 2, tema 3, página 132. Na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos a fim de que a sua presença seja percebida por meio das sensações que repercutem no corpo físico do medianeiro. O envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo da comunicação mediúnica, mas é nessa primeira fase que o médium capta as necessidades básicas do comunicante, por exemplo, os sofrimentos da fome, do frio, os sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar. Após o envolvimento fluídico, inicia-se a segunda etapa da comunicação mediúnica, caracterizada pela conexão perispiritual, a qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium, condição que dá ao primeiro a oportunidade de expor com mais clareza os seus sentimentos, emoções e intenções. Neste momento, caso o médium se sinta inseguro, pode romper a ligação com o espírito, evitando a etapa final, a de união mental, que caracteriza o circuito mediúnico propriamente dito. Então, como vocês podem perceber, é um pouco complexa a manifestação mediúnica, porque começa com um envolvimento fluídico do espírito que vai se comunicar com o médium, para que ele possa sentir todas essas sensações que o espírito está sentindo. Então, esse trechinho aqui que fala de sofrimento de fome, frio, vocês devem estar se perguntando como pode um espírito sentir fome e sentir frio, e outros tipos de sofrimento. É que os nossos irmãos que desencarnam, muito materializados, muito ligados ainda à vida terrena, eles não conseguem, às vezes, nem sequer perceber que eles desencarnaram. Então, eles continuam sentindo como se eles estivessem vivos. E eles transmitem esse sofrimento todo para o médium, por isso que é um trabalho muito árduo da mediunidade. Daí, depois desse envolvimento fluídico, o médium vai entrar na segunda etapa, que vai ser uma conexão perispírito a perispírito. O perispírito do desencarnado entra em contato com o perispírito do encarnado, do médium, e, então, depois é que vai haver a união mental, através da qual o espírito vai passar as mensagens que o médium vai transmitir. E é importante falar que esse tipo de circuito mediúnico, ele é válido para todos os tipos de mediunidade, tá? E aí, aqui também, o Kardec fala sobre guia espiritual. Então, eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos, porque esse programa, como ele está estudando um livro para iniciantes, talvez alguns de vocês não saibam, né, que existe um capítulo, um subtítulo aqui no livro 2, do capítulo 9, chama Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Aí tem um sub-item que chama Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. O Kardec deu todos esses nomes, então, os Espíritos Protetores ou Guia Espiritual, Anjos Guardiães, Protetores, Familiares ou Simpáticos, é uma denominação que vale para esse guia espiritual que está aqui no livro Principiante Espírita. Então, na questão 489, Kardec pergunta aos Espíritos, Há Espíritos que se ligam a um indivíduo em particular, a fim de protegê-lo? Sim, o irmão espiritual, o que chamais de bom espírito ou bom gênio? 490. O que se deve entender por Anjo Guardião? Espírito Protetor de uma ordem elevada. 491. Qual é a missão do Espírito Protetor? A de um pai em relação aos seus filhos, conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições e manter sua coragem nas provações da vida. 492. O Espírito Protetor está ligado ao indivíduo desde seu nascimento? Do nascimento à morte, e muitas vezes ele o segue após a morte na vida espírita, até mesmo em várias existências corporais, pois essas existências constituem apenas fases bem curtas em relação à vida de espírito. Eu me sinto, assim, muito confortada em saber que eu tenho um espírito guardião que me acompanha pela vida e que me dá conselhos. Através das minhas intuições, eu posso sentir a presença dele e posso, então, usar do meu livre-arbítrio como uma pessoa mais sábia, mais evoluída que eu, me dando umas dicas aí para o meu crescimento. Mas, para a gente ouvir esses espíritos protetores, nós precisamos estar conectados com eles, né? Eles só podem ficar do nosso lado quando nós temos uma boa vibração, porque, caso contrário, caso nós não estejamos atendendo as solicitações deles, estejamos rebeldes, revoltados com os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, a nossa faixa vibratória cai muito. Então, esse espírito que é superior a nós, ele tende a se afastar por causa dessa nossa diferença de vibração. Aqui, o Kardec, no parágrafo seguinte, ele fala que os médiuns têm que ser bem assistidos. Tem uma palavra aqui que eu vou falar o significado, que é ignaro, que é ignorante e inculto. Então, está no livro dos médiuns. Página 350 É o capítulo 25, item 272. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldade aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo, quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Para isso, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já em o número 193, vimos que estes últimos são bastante raros. Por isso que, conforme dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. Daí, convir que os médiuns não se entreguem às evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, visto que, com os mal-assistidos, as evocações nenhum caráter podem ter de autenticidade. Então, irmãos, é assim, o médium, ele vai se cercar de espíritos que o irão assistir durante as práticas mediúnicas, porém, se a vibração dele for muito baixa, se for um médium que não cuida da sua saúde espiritual, é claro que a afinidade que vai haver com ele vai ser semelhante ao que o espírito dele demonstra. Por isso que é tão importante que os médiums, eles se policiem, façam orações e estejam sempre com uma vibração bem alta para que isso então não ocorra, para que eles não fiquem mal assistidos durante as reuniões mediúnicas, né? E aqui também fala sobre evocações mas que na época de Kardec se fazia essas evocações, né? Mas nas reuniões mediúnicas modernas os espíritos eles são trazidos já por uma combinação que é feita no próprio plano espiritual onde a equipe que prepara aquela reunião mediúnica do lado espiritual que nós temos duas equipes uma agindo com o corpo físico aqui os encarnados junto com o médium sempre tem o dirigente do grupo um esclarecedor outros médiums médiums que dão suporte a reunião mediúnica com preces e orações então esse pessoal esse desencarnado que vem para dar esse apoio são eles que trazem esses espíritos sofredores para as reuniões tá? e um detalhe importante quando essas reuniões mediúnicas são feitas dentro de um centro espírito se o médium está acompanhado entre aspas por espíritos que não devem entrar naquela reunião eles são barrados pela espiritualidade e não entram dentro da reunião mediúnica o que não acontecia na época de Kardec que era muito experimental ainda não eram reuniões mediúnicas formatadas como são hoje ele deu as dicas para que fossem feitas porém naquele tempo não havia tanto controle assim mesmo porque muita gente participava dessas reuniões mediúnicas não com uma intenção séria mas sim para se divertirem apenas né aqui também Kardec fala das qualidades pessoais do médium que exercem um papel relevante né então também no livro dos médiums na página 287 288 desculpa viu pessoal aqui é muita coisa é o item 227 do capítulo 20 tá pessoal se o médium do ponto de vista da execução não passa de um instrumento exerce todavia influência muito grande sobre o aspecto moral pois que para se comunicar o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia e se assim é lícito dizer-se afinidade a alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão conforme o grau de semelhança existente entre eles ora os bons tem afinidade com os bons e os maus com os maus donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam se o médium é vicioso em torno dele se vem engrupar os espíritos inferiores sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados as qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são a bondade a benevolência a simplicidade do coração o amor do próximo o desprendimento das coisas materiais os defeitos que os afastam são o orgulho o egoísmo a inveja o ciúme o ódio a copidez sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem a matéria então vocês podem estar se perguntando então aqueles médiums que trabalham nas reuniões mediúnicas que recebem a comunicação apenas de espíritos sofridores isso significa que eles são viciosos então que é por causa disso que espíritos inferiores vem se comunicar através deles não como eu expliquei antes pra vocês isso aí determina o tipo de espírito que acompanha o médium fora do centro espírita dentro do centro espírita aquele médium que vai receber receber a comunicação de um espírito inferior ele simplesmente está ali trabalhando para ajudar aquele espírito ou seja suas intenções de estar ali naquele grupo mediúnico são muito louváveis é um trabalho muito importante que é desenvolvido para auxílio desses irmãos nossos desencarnados que estão no sofrimento então por aí vocês veem a importância da gente é cultivar bons pensamentos ter um controle maior sobre os nossos sentimentos não ficar guardando raiva rancor procurar perdoar as pessoas que nos magoam porque isso vai limpando a nossa esfera psíquica e vai permitindo que ao invés desses pensamentos ruins nós tenhamos um espaço para pensar em coisas boas em coisas positivas em amor em caridade coisas que vão atrair para nós apenas espíritos bons espíritos superiores que podem nos auxiliar muito na nossa caminhada e aí aqui também Kardec fala sobre espíritos que se identificam por nomes de pessoas famosas pessoas pessoas que nomes imponentes ele fala firmam as comunicações falando que eu sou Platão sou Fênelon sou Sócrates sou um anjo e na verdade isso pode não acontecer então ele dá um conselho aqui no capítulo 24 no item 255 a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas mesmo entre os adeptos do espiritismo é que com efeito os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhe pertenceram esta por isso mesmo é depois da obsessão uma das maiores dificuldades do espiritismo prático todavia em muitos casos a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real a identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir tornando-se muitas vezes impossível pelo que ficamos adestritos a uma apreciação puramente moral julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon por exemplo e diz trivialidades e puerilidades está claro que não pode ser ele porém se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon e que este não se furtaria a subscrever há se não prova material pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele nesse caso sobretudo é que a identidade real se torna uma questão acessória desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis pouco importa o nome sobre qual as diga objetar-se há sem dúvida que o espírito que toma um nome suposto ainda que só para o bem não deixa de cometer uma fraude não pode portanto ser um espírito bom aqui há delicadezas de matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver então pelo que vocês veem o nome que o espírito se apresenta ele é irrelevante porque hoje nem se pesquisa mais identidade dos espíritos a não ser naqueles casos que os espíritos trazem uma mensagem especial para alguém como aqueles que Francisco Xavier psicografava para as mães para os parentes amigos de pessoas desencarnadas aí a pessoa se preocupa com a identidade mas aí esses espíritos eles vão dar outros indicadores da sua identidade não só o nome eles vão falar da profissão que eles exerciam eles vão falar sobre o parentesco sobre apelidos sobre detalhes que só o familiar conhece ou seja nas reuniões mediúnicas que eu saiba não se tenta identificar o espírito que está se manifestando porque é realmente relevante e vai ser observada bem para ver a classe de espírito que está se manifestando ali o tom de voz o que ele está falando o conteúdo da mensagem e aí vai se saber apenas se é um bom espírito ou se é um espírito sofredor eu prefiro falar um espírito sofredor do que um espírito mau sabe porque todos nós em algum ponto temos nossos defeitos e nem por isso significa que nós já não tenhamos alcançado algum avanço na verdade espiritual então nós estamos num mundo de provas e expiações e é normal que todos os espíritos que estão aqui desencarnados e encarnados sejam ali espíritos mais ou menos sofredores aqui não vivem espíritos puros pode eventualmente um missionário reencarnar na terra um espírito puro um espírito crístico como foi o caso de Jesus que está muito acima ainda dos espíritos puros né então é importante a gente observar isso pra que não se qualifiquem os espíritos como totalmente maus não existe isso totalmente mal e totalmente bom a não ser quando já está na classe dos puros que aí aí sim o espírito já atingiu toda a perfeição moral que ele aspirava que todos nós aspiramos né pra isso que a gente luta pra isso que a gente estuda e tem feito aí uma profunda reflexão sobre sobre nós sobre nós mesmos pra um autoconhecimento pra que assim a gente possa ir descobrindo as nossas sombras e ir melhorando como pessoa né pra gente um dia se tornar um espírito puro vou passar vou passar pra 69 seja qual for o modo de comunicação a prática do espiritismo sob o ponto de vista experimental apresenta inúmeras dificuldades e não é isenta de óbvices para quem não tem a necessária experiência quer experimente por si mesmo quer seja simples observador das experiências de outrem é essencial saber distinguir as diferentes espécies de espírito que se podem manifestar conhecer a causa de todos os fenômenos as condições sob as quais se produzem os obstáculos a vencer a fim de que não se perca tempo perdendo inacessível não é menos preciso conhecer todas as condições e todos os escolhos da mediunidade a influência do meio das disposições morais etc então aqui no livro dos médiums na introdução o Kardec fala assim não faltará quem desejara publicássemos um manual prático muito sucinto contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos pensarão esses que um livro dessa natureza dada a possibilidade de se espalhar profusamente por módico preço representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médiums livros vale falar que naquela época era muito caro uma edição porque estávamos aqui no século XIX hoje em dia as nossas publicações estão mais em conta e independente do tamanho do livro nós podemos encontrar livros bem acessíveis principalmente as obras básicas mas também temos livros caríssimos só quem trabalha e precisa adquirir livros para o estudo é que sabe mas em geral os livros espíritas tem um preço médio ao nosso ver semelhante obra em vez de útil seria nociva ao menos por enquanto de muitas dificuldades se mostra ensada a prática do espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes a que só o estudo sério e completo pode obviar fora pois de temer que uma indicação muito resumida animasse experiências livianamente tentadas das quais viessem os experimentadores a arrepender-se coisas são estas com que não é conveniente nem prudente se brinque e mau serviço acreditamos que prestaríamos pôndo-as ao alcance do primeiro estovado que achasse divertido conversar com os mortos dirigimos-nos aos que veem no espiritismo um objetivo sério que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo então aqui Kardec valorizando as pessoas que realmente querem estudar o espiritismo e querem que querem ter qualidades para desenvolverem todo esse trabalho ainda que não na mediunidade mas aquele que abraça o espiritismo como uma doutrina que ele quer seguir pela vida certamente ele vai compreender que ele precisa mudar que ele precisa fazer sua reforma íntima porque caso contrário ele não teria razão para ser um espírita um espírita que não faz essa introjeção para verificar os seus valores as suas conquistas o que ele quer conquistar na vida o que isso implica em termos de espiritualidade ele realmente escolheu a doutrina errada para seguir agora eu vou falar aqui do livro dos médiuns ainda é o capítulo 3 do método no meu aqui está na página 48 o meio aliás muito simples de subviar a este inconveniente consiste em se começar pela teoria aí todos os fenômenos são apreciados explicados de modo que o estudante venha conhecê-los a lhes compreender a possibilidade a saberem que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar então qualquer que seja a ordem em que se apresentem nada terão que surpreenda este caminho ainda oferece outra vantagem a de poupar uma imensidade de decepções aquele que queira operar por si mesmo precavido contra as dificuldades ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência a sua própria custa então amigos aqui Kardec está dizendo que aqueles que irão se dedicar a mediunidade tem que fazer um estudo prévio da doutrina porque assim eles vão entender os detalhes da doutrina o tipo de espíritos que vivem no mundo espiritual o tipo de qualidades morais que ele tem que desenvolver para ser um bom médium ou seja a doutrina espírita vai ter todo um arcabouço que vai auxiliar esse médium a saber o que ele precisa ser para poder atrair bons espíritos por isso que nós fazemos tão insistentemente esses estudos até pela internet que é para que as pessoas tomem essa consciência e procurem fazer então essa reforma íntima agora eu vou passar aqui para o item 70 um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão isto é o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiums impondo-se-lhes acobertados por nomes apócrifos e impedindo que eles tenham comunicação com outros espíritos isto é também um obstáculo em que esbarra todo observador no viço inexperiente que desconhecendo os caracteres desse fenômeno pode ser iludido pelas aparências como aquele que não conhecendo a medicina pode enganar-se sobre a causa e a natureza de um mal se o estudo prévio neste caso é útil para o observador ele é indispensável ao médium a quem propicia os meios de prevenir um inconveniente que lhe pode trazer bem funestas consequências pelo que é pouca toda a recomendação para que o estudo preceda a prática tá vendo ele insiste em falar aqui sobre sobre o estudo prévio da doutrina a respeito da mediunidade de todos os fenômenos dos espíritos né para que assim a pessoa possa ter aí um bom aproveitamento enquanto médium né aqui agora eu vou ler o item 237 que está no capítulo 23 capítulo chama-se da obsessão é do livro dos médiums tá entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo cumpre-se e coloque na primeira linha a obsessão isto é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar os bons espíritos nenhum constrangimento infligem aconselham combatem a influência dos maus e se não os ouvem retiram-se os maus ao contrário se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas se chegam a dominar algum identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança a obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz a palavra obsessão é de certo modo um termo genérico pelo qual se designa esta espécie de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples a fascinação e a subjulgação então aqui o Kardec fala que alguns desses espíritos impedem a comunicação dos médiuns com os outros espíritos porque é interesse deles manter a dominação então esse tipo de espírito que faz esse processo de obsessão sempre são espíritos que ainda estão num grau inferior de espiritualidade porque vamos avaliar por nós quando são pessoas que ainda tem muito afloradas características que prejudicam a sua espiritualidade essas pessoas vão ter dificuldade de relacionamento vão tentar dominar os outros então pensem nos encarnados vocês verão o que é um desencarnado um desencarnado é só o nosso espírito sem essa vestimenta de carne que nós temos hoje como encarnados então esses espíritos eles às vezes chegam ao ponto de querer impedir que o médium tenha comunicação com outros espíritos porque daí ele pode ser ajudado a ser tirado dessa obsessão então eu vou ler aqui o item 248 ainda do capítulo 23 do livro dos médiums acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio nem sempre há nisso uma obsessão porquanto fato pode derivar da falta de maleabilidade do médium de uma afinidade especial sua com tal ou tal espírito que é o caso dos espíritos que tem são missionários por exemplo como Chico Xavier Emano Chico Xavier e André Luiz que tinham uma missão de trazer uma literatura espírita para nós para que nós pudéssemos continuar estudando sabendo detalhes maiores a respeito da vida no mundo espiritual então isso não significa que é uma obsessão é uma missão ele continua somente a obsessão propriamente dita quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros o que jamais é obra de um espírito bom geralmente o espírito que se apodera do médium tendo em vista dominá-lo não suporta o exame crítico das suas comunicações quando vê que não são aceitas que as escutem não se retira mas inspira ao médium o pensamento de se insular chegando mesmo não raro a ordenar-lo todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém faz-se eco do espírito que o domina espírito esse que não pode ser bom desde que ele inspira um pensamento ilógico qual de se recusar ao exame o Kardec ele em toda a doutrina espírita ele incentiva os espíritas ao uso da razão ou seja a permitirem que haja uma conversação uma crítica para que possam ser debatidas as ideias então um médium que não aceita o exame das suas manifestações mediúnicas ele está indo na contramão das indicações de Kardec para todos nós espíritas o insulamento do médium é sempre coisa deplorável para ele porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se como também necessário lhe é estudar todos os gêneros de comunicações a fim de as comparar estrangindo-se as que lhes são transmitidas expõe-se a se iludir sobre o valor destas sem considerar que não lhe é dado tudo saber e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo acho que essas questões aqui que o Kardec traz para os médiums elas valem para nós também no nosso dia a dia pessoal porque quando nós somos muito duros inflexíveis não queremos ouvir as opiniões dessas demais pessoas nós caímos em um erro muito grave que é o de pensar que nós temos sempre razão que nós estamos sempre certos é importante ouvir as pessoas ainda que nós estejamos certos entre aspas porque a verdade absoluta só pertence a Deus nós como espíritos imperfeitos ainda vamos ter apenas uma verdade relativa mas um argumento de uma pessoa que nos quer bem que realmente esteja querendo cooperar conosco pode nos demover de uma ideia que nós pensávamos que estava correta e não estava então daí a importância tanto na mediunidade como na nossa vida nós sempre ouvirmos o que as pessoas têm a dizer mas ouvir de verdade sabe ficar quieto ouvir mesmo tudo o que a pessoa diz refletir sobre o que a pessoa está dizendo para ver se tem fundamento ou não e não simplesmente já ficar se preparando para dar uma resposta e ter uma atitude assim já de antemão não aceitando o que a pessoa está dizendo se não não adianta nada né amigos a gente vai só ficar aí com uma com uma questão de perda de tempo quando nós entramos num diálogo que nós já de antemão não vamos conversar com a pessoa não vamos deixar que aquele argumento entre dentro de nós nem para ser analisado então já é melhor a gente falar assim olha não quero ouvir estou fechada nessa questão porque senão não resolve nada né aliás a grande o grande mal da humanidade é exatamente esse né as pessoas fingem muito contam muitas mentiras vivem relações mentirosas superficiais e não tem coragem de se dedicar um pouquinho ao que o outro significa na sua vida o que o outro tem realmente para trazer de importante para o seu crescimento espiritual né que nós estamos aqui nesta convivência que nós temos com os outros é que nós vamos aprendendo a sermos espíritos melhores não é verdade então nós temos que dar vazão a esses essas ideias de participação de cooperação espiritual entre os seres para que nós possamos evoluir sem isso não vai ter evolução nunca viu é agora eu vou passar para a questão 71 a obsessão apresenta três graus principais bem caracterizados a obsessão simples a fascinação e a subjugação no primeiro médium tem perfeitamente a consciência de não conseguir coisa alguma boa não tem ilusões acerca da natureza do espírito que se obstina em se lhe manifestar e do qual aspira livrar-se este caso não oferece nenhuma gravidade é um simples incômodo do qual o médium se desembaraça deixando momentaneamente de escrever o espírito cansando-se de não ser atendido retira-se a fascinação obsessional é muito mais grave porque nesta o médium fica totalmente iludido o espírito que o obsedia apodera-se da sua confiança a ponto de paralisar-lhe a faculdade de julgar as comunicações que recebe levando-o a achar sublimes as maiores aberrações o caráter particular deste gênero de obsessão é provocar excessiva suscetibilidade no médium e levá-lo a não crer bom justo e verdadeiro senão o que ele escreve a afastar e até considerar mal todo conselho e toda observação crítica a romper com seus amigos em lugar de convencer-se de estar sendo iludido alimentar inveja contra os outros médiums cujas comunicações sejam tidas como melhores que as suas a querer impor-se nas reuniões espíritas das quais se afasta quando não pode dominá-las essa atuação do espírito pode levar o indivíduo a dar os passos mais ridículos e comprometedores então também aqui eu trouxe para vocês do programa 1 do livro mediunidade estudo e prática alguma coisa sobre os processos obsessivos é no módulo 3 tema 4 o processo obsessivo constitui-se em uma sucessão de eventos que culmina com o domínio do obsediado pelo obsessor a ponto de subtrair-lhe a saúde mental física social e familiar no início da obsessão o espírito perseguidor localiza na sua vítima os condicionamentos a predisposição e as defesas desguarnecidas disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada em seguida envolve-a em seus fluidos perispirituais a fim de garantir efetiva sintonia mental entre ambos esta só acontece porque agindo de forma persistente o obsessor envia os seus pensamentos numa repetição constante hipnótica à mente da vítima quem incauta invigilante assimila-os e reflete-os deixando-se dominar pelas ideias intrusas então vocês veem pessoal aquilo que eu vinha falando sobre a importância de mantermos os nossos pensamentos aí numa alta vibração é justamente por causa deste perigo da obsessão por conta dos nossos pensamentos estarem muito voltados para coisas materiais coisas negativas pensamentos destrutivos de raiva de ódio de rancor tudo isso vai trazer espíritos aí comunicação com espíritos que nós não gostaríamos de ter ali do nosso lado não aí aqui eu tenho também em obras póstumas uma coisinha para ler para vocês ópras póstumas é o parágrafo sétimo do capítulo deixa eu ver aqui do capítulo 5 tá a obsessão é o império que maus espíritos tomam sobre certas pessoas tendo em vista dominá-las e submetê-las a sua vontade pelo prazer que sentem em fazer o mal quando um espírito bom ou mal quer agir sobre um indivíduo ele o envolve por assim dizer com o seu perispírito como um manto os fluidos se penetram os dois pensamentos e as duas vontades se confundem e o espírito pode então servir desse corpo como do seu próprio fazê-lo agir segundo a sua vontade falar escrever desenhar tais são os médiums se o espírito é bom a sua ação é doce e bem-fazeja ele não leva a fazer senão boas coisas se é mal leva a fazê-las más se é perverso e mal constrange-o como numa rede paralisa até a sua vontade o seu julgamento mesmo que abafa sob o seu fluido como se abafa o fogo sob uma camada de água falo pensar falar agir por ele impele-o apesar dele a atos extravagantes ou ridículos em uma palavra o magnetiza o cataleptiza moralmente e o indivíduo se torna um instrumento cego de suas vontades tal é a causa da obsessão da fascinação e da subjugação que se mostram em graus de intensidade muito diferentes então como vocês podem perceber é bem complicado do processo obsessivo e ele tem origem não é só nos espíritos obsessores porque eles pegam as nossas fraquezas se nós temos fraquezas morais eles se aproximam de nós e se aproveitam daquilo ali qualquer coisa eles pegam aquele desejo central nosso um dos livros do André Luiz ele até explica isso um espírito obsessor explica para André Luiz como ele faz para obsediar bem e um dos detalhes é exatamente esse ele pega aquele desejo central da criatura então se a pessoa por exemplo ela é avara então ele vai usar dessa avareza dela para obsediá-la então ele vai trazer mais ideias de avareza para que essa pessoa fique submetida ao seu controle se a pessoa é gulosa ele vai usar a gula então para fazer essa obsessão ou seja gente a obsessão ela não passa de uma fraqueza nossa que é aproveitada pelos espíritos obsessores eu tenho aqui também no livro Mediunidade Estudo e Prática no programa dois ah não desculpem é desculpem estava me confundindo é aqui no livro dos médiums capítulo 23 página 307 na obsessão simples aqui agora então já vamos entrar nessa classificação aqui neste item o Kardec fala da obsessão simples e da fascinação ele não fala da subjulgação que nós vamos falar num outro item dá-se a obsessão na obsessão simples o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça de nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar o médium reconhece sem dificuldade felonia e como se mantém em guarda raramente é enganado este gênero de obsessão é portanto apenas desagradável e não tem outro inconveniente além do de opor obstáculo às comunicações que se desejar receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados podem incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física isto é a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos pelo que concerne a este fenômeno consulte-se o capítulo das manifestações físicas espontâneas esse item aqui das manifestações físicas já foi objeto de estudo aqui pelo nosso programa em números anteriores tá agora aqui vamos falar da fascinação que está no item 239 aqui do capítulo 23 do livro dos médiuns a fascinação tem consequências muito mais graves é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médico e que de certa maneira lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações o médium fascinado não acredita que o estejam enganando o espírito tem a arte de inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve ainda quando este absurdo salte aos olhos de toda gente a ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula mais pra frente o Kardec fala já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação efetivamente graças à ilusão que dela decorre o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria com o cego e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas as teorias mais falsas como se fossem a única expressão da verdade ainda mais pode levá-lo a situações ridículas comprometedoras e até perigosas então gente é assim tanto a obsessão simples como a fascinação são graves é claro mas a fascinação ela está num grau muito superior que na obsessão simples a pessoa ainda tem o controle sobre os seus pensamentos ela já consegue ainda consegue identificar que está sendo obsediada ou seja é muito mais fácil você se livrar do processo obsessivo simples do que de uma fascinação mesmo porque na fascinação o espírito desencarnado ele faz uma obsessão tão cerrada que ele faz com que aquele médium pense que ele é um bom espírito ele dá nome falso ele fala falsas verdades misturas sabe as coisas para que o médium fique confuso então ele vem com meias verdades meias mentiras ali no meio da daquela conversa a fim de confundir mesmo o médium então por isso que os médiums tem que estar sempre vigilantes sempre e muita oração ok sobre a subjulgação nós vamos falar depois num outro item aqui que tem mais pra frente num outro dia porque o tempo nosso terminou e nós vamos então encerrando esse vídeo vou fazer uma prece para encerrar agradeço pela audiência pela paciência que vocês tiveram de assistir espero que no próximo programa vocês estejam aqui comigo ok muito obrigada pessoal querido Jesus amigos da espiritualidade muito obrigada por mais essa oportunidade de estudar especificamente aqui o livro principiante espírita onde tivemos oportunidade de verificar vários itens do livro dos médiums isso é muito importante para nós senhor para que nós compreendamos o quanto é importante a nossa vigilância a nossa prece estarmos sempre conectados com a espiritualidade superior e contigo mestre que sempre nos trouxe pensamentos tão elevados ensinamentos que podem nos levar a sermos espíritos puros muito obrigada Jesus que assim seja que assim seja amém 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 Abertura